Oi meninas, eu sou a Valéria, eu sou aluna da primeira turma da Alice desse ano de 2019, desse curso dessa área fantástica que é a área de consultoria de imagem e estilo com essência. Eu fiz alguns cursos na área de styling, me identifiquei com a área, passei a atender algumas pessoas e vi que o trabalho era muito mais profundo do que só montar looks, porque você acaba lidando muito com os sentimentos, com expectativas, com ego, com autoestima, é um turbilhão de sentimentos, foi aí que eu falei, precisa de algo mais aí. E eu busquei cursos, não encontrei nada no Brasil que tivesse essa linha, foi na primeira live da Alice que eu ouvi e me encantei e não tive dúvidas de que era realmente isso que eu estava buscando para que eu pudesse agregar no meu trabalho, na minha vida pessoal também, né? Estou hoje já com uma boa parte do curso em andamento, eu estou maravilhada com tudo, com a praticidade mesmo, né? Com várias vertentes de ensino, de prática, porque você escuta, você tem o conteúdo, você pode ler, você tem a aula com todas as meninas, você tem um lugar para fazer o exercício, você tem a oportunidade de dar aula presencial com a Alice, eu acho que isso é um diferencial muito importante, porque você pode discutir, conversar, né? Sobre isso, então você trabalha vários sentidos, e é uma forma de você, do conteúdo realmente impregnar em você, né? Sobre todo o cronograma, gente, nós temos estudado coisas que até eu não tinha visto em outros cursos, e como isso tem feito sentido um após o outro. Por exemplo, a nossa primeira aula é sobre o propósito, que oportunidade maravilhosa que é você poder discutir sobre isso, né? Porque se você vai empreender e trabalhar sozinha, você tem que ser apaixonado pelo seu trabalho, né? Que é uma continuação. Alice, muito obrigada pela oportunidade de caminhar com você, eu só desejo sucesso! Alice, muito obrigada pela oportunidade de caminhar com você, eu só desejo sucesso!